Corrido! São José! São José! E existe um bidónio Tamanhas fresquinhas, tamanhas caseiras A sua força em casa, grande São José 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 Meus olhos brilham de infelicidade e amor Canto pro mundo que unidos da ponte eu sou Eu gosto assim, vem ponte, agora pra valer, segura! E brilha meu São Luís, o bar meu boi vai dançar No seu balanço, miscala vai passar E brilha meu São Luís, o bar meu boi vai dançar No seu balanço, miscala vai passar Escoque a voz, sua rata forte, o dobilhão de poesia O que eu disse fazemos a nossa agradecimento A candidata Maria Lúcia de Castilho Renó Ele está a homenagem dos deuses místicos Apresentada pela candidata Suzy, o seu galé de Constantino Descubou, seu nome, velho e sonho No elezamento Lúcio, as coisas vieram a dançar Ex-Rei, dança das cores, criação e desenho Elô e Humberto, confecção Suzy e Oribal O material utilizado vai ter plumas Vamos ligar, voares, bandejoas E cheiros de glitter É a mesa das cores que está sendo apreciada Pelo Júlio O concurso de fantasias do Brasileiro versão 94 E se não, agora na ala direita Depície de diversas Apresentada pela candidata Suzy, o seu galé de Constantino E se não, agora na ala direita O salão, os camarotes, inclusive o camarote presidencial Os aplausos para a fantasia, a dança das cores Belíssima apresentação da candidata Suzy, o seu galé de Constantino Aguardiano Lago Meles Aguardiano Lago Meles Aguardiano Lago Meles Recebendo o aplauso do público presente O sonho da fantasia A candidata é Edna Vilanova A candidata é Edna Vilanova Aguardiano Lago Meles 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 Aplausos para o público na ala direita Para Aguardiano Lago Meles Edna Vilanova O salão, a candidata Edna Vila Nova, a goleã do Lago Mendes. Os aplausos à esquerda do salão, não poupem aplausos para a candidata Edna. O salão, a goleã do Lago Mendes, a goleã do Lago Mendes. O poder de magia, a sedução, o mistério e o calor da chama no fundo. Atrás da cabeça, Matiara Humores. Atrás da cabeça, Matiara Humores. Atrás da cabeça, Matiara Humores. A Matiara Humores. A Matiara Humores. A Morrison, Matiara Humores. os anos 60 que bateu piães físicamente, os anos amarecados nessa noite de nós. O primeiro presente, como sempre, o brazo do luxo, o aplauso para o Luciano Capete, o rei do rock. Apenos, a cor, o brazo do brazo do brazo, o brazo do brazo. Apenos, a cor, o brazo do brazo. é o primeiro agora é o segundo lado oi 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 E a representada... A Almaniza e Berenice e Bia de Carvalho. A Almaniza e Berenice e Bia de Carvalho, apresentando... A receita dessa água. Dois elementos da natureza, essenciais para a vida humana, a água e o fogo. A Almaniza e Berenice e Berenice e Berenice e Berenice e Berenice. Os candidatos são... Maria de A... Luís G. Costa Neto. Ignazir Ceynes e Berenice e Berenice Tanque Júlio. Para o senso, e assim é ex-Tratuzulo. E assim é ex-Tratuzulo. Apresentando, Tuba, hoje é Andrade Luchas Badonevier. Vivo, 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 Vivo! No passar mais com as armas, a Inmã, Barros Badonevier. Então, em si jamaismakeram. Que tipo de mesa, não há um Rio de Janeiro dos alunos. Já o Brasil, enfim. Na Disney, O bloco vai entrar agora. Grupo do Israelite, fantasia, a ação da alegria. A ação da alegria. Tem o representante do grupo do cenário. O madeirão jato, rogado, plumas, bandejoas, miçangas, bordados e cedinho. A ação da alegria. E o presidente do grupo, Malvin Ferreira. Com a ação da alegria. Com a ação da alegria. A ação da alegria. Com ação da alegria. Com o grupo do grupo, plumas, melas. Com o grupo da alegria. 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 O nosso originalidade e os mosqueteiros! Aplausos! A todos vocês, o nosso muito obrigado! E vocês tenham um carnaval de respeito de amor! Obrigado a todos! Nossa pátria! Prazer por aqui! Pelo presidente Fernando! Aplausos! 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 De coração, acreditem! É um espectáculo que já não existe mais! O que o mundo brasileiro está fazendo! Está mostrando! A São Paulo, por exemplo, como é que é carnaval! Aplausos! Aplausos! O que o mundo está fazendo? O que é carnaval da cidade? O que é carnaval da cidade? Uma das vezes é uma fervordan verdade! Aplausos! 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 Abertura